Quem viveu durante toda a década de 90 sabe da importância e da influência dos desenhos animados na galera daquela época tão mágica. E quando falamos nessa época e desenhos animados, somente um nome vem à minha mente. Disney. Uma produtora audiovisual sem comparação, que fez da nossa infância um lugar maravilhoso, repleto de magia e diversão. Ah, e quando falamos de diversão, aí sim, não podemos deixar de fora os maravilhosos games da Disney desenvolvidos em parceria com outras empresas, como Microsoft, Nintendo e, é claro, a nossa querida SEGA. No vídeo de hoje, vamos rever com muita nostalgia um game que se tornou um marco para o SEGA Mega Drive, já que é o segundo game mais vendido para o console, vendendo 3 milhões de cópias, ficando atrás apenas de Sonic the Hedgehog 2. No review de hoje, vamos de Disney's, Aladdin, para a SEGA Mega Drive. Disney's, Aladdin, ou somente Aladdin para os mais íntimos, foi desenvolvido no ano de 1993, baseado no filme da Disney de mesmo nome. Nesse mesmo ano, foi lançado para o nosso todo poderoso Megão e também para outras plataformas, tais como Amiga MS-DOS Super Nintendo Game Boy e o Game Boy Color A versão de Mega Drive foi desenvolvida conjuntamente entre a Vision Interactive, a SEGA e, vejam só, a própria Disney. É isso mesmo. Diferente da versão de Super Nintendo, no Mega Drive, o game foi desenvolvido diretamente por animadores da própria Disney, sob supervisão de Andy Lucky, Mike Divitz e Ian Freeman, todos esses da Vision Interactive. O que foi uma esplêndida ideia, pois conseguiram dessa forma capturar com clareza desde a movimentação precisa dos personagens até o humor clássico presente nas animações Disney. Ah, e o que falar dessa trilha sonora, galera? Com apenas alguns minutinhos de gameplay, já fica perceptível a fluidez na mecânica, ou se assim preferem, na jogabilidade do game. É fora de série. Uma trilha sonora bem robusta e um trabalho visual que com certeza consumiu muito tempo e dedicação dos seus desenvolvedores, pois é disparado um dos melhores gráficos feitos para um jogo do SEGA Mega Drive. Mas vamos à história por trás do game. Obviamente, foi ser controladinho, devendo fazer seu caminho através de vários níveis baseados em localizações do filme, passando desde as ruas e telhadas de Ágrava até mesmo o palácio do Grand Vizir Jafar, onde ocorre o grande confronto final. Os guardas sudões e também os animais do deserto têm o intuito de dificultar para o nosso lado. Mas nessa versão, além de poder atirar maçãs, Aladdin também pode se defender com sua espada. Ah, só aqui no Todo-Poderoso Megão. Próximo a essas maçãs, ou mesmo escondidas pelas fases, Aladdin também pode recolher gemas que futuramente podem ser trocadas por vidas e continues em certas partes do jogo, onde encontramos um caixeiro viajante. Esse carinha aí, ó. Ao encontrar e coletar ícones do gênio da lâmpada, ou mesmo de Abu, seu macaquinho, você irá para o bônus round final de cada fase. Coletando itens do gênio, irá o bônus rodada do gênio da lâmpada, que nada mais é do que uma roleta da sorte, onde podemos ganhar maçãs, joias e até mesmo vidas extras. Já no bônus rodada do Abu, o jogador controla o pequeno macaquinho no intuito de pegar itens que caem do céu. Mas tomem cuidado. Tocando em qualquer objeto indesejado, como pedras, vasos, ó, a fase bônus acaba na hora. Então, vamos à jogatina que é a parte boa, é claro. O mercado de Agrabah. Essa é a primeira fase do game. Ela é bem retilínea, mas já mostra todo o potencial e capricho da animação nesse jogo. Aladdin deve encontrar o final da fase, mas toma cuidado, galera, pois tem um grupinho lá que não curte muito ele não. Principalmente os moradores que ficam jogando vasos na cabeça dele e esses atiradores de faca que são o pé no... vocês sabem onde. Fase 2, o deserto. A segunda fase se passa no deserto, onde as nossas habilidades de nos pendurarmos e saltarmos são arduamente testadas, galera. Reparem também nos easter eggs da Disney, escondidos nos pilares e vidas extras escondidas. É muito legal isso aí. Uma dica que eu deixo é a seguinte. Logo no começo da fase, tem um varal onde está pendurado um chapéuzinho do Mickey. Se você conseguir parar a cabeça do Aladdin certinho ali embaixo por alguns segundos, você ganha uma vida extra. Então fica ligado nisso aí. Fase 3, os telhados de Agrabah. É uma fase muito similar à primeira, pois estamos no mercado de Agrabah. Só que dessa vez, andando nos telhados e construções existentes lá. Nessa fase, encaramos pela primeira vez no game logo de cara dois bosses, um atirador de facas e logo depois um guarda que nos atira barris. São bem tranquilos de passar depois que você pega a sequência dos ataques deles. Mas fiquem atentos aí, porque vai precisar de um certo reflexozinho já. Fase 4, a masmorra do Sultão. Como toda masmorra, o ambiente é bem sombrio aqui. Composto de morcegos escondidos. Ai meu Deus do céu, que morceguinhos chatos para chuchu. E também por aquelas caveirinhas explosivas. Igualmente chatos, galera. O negócio é manter a calma e olhar bem. A dica que eu deixo aqui é atacar eles primeiro. Pois dessa forma, a gente mata eles antes que eles façam qualquer coisa com a gente. O negócio é prestar atenção na animação, que é bem escura, um ambiente muito fechado e que às vezes te leva ao engano e um possível erro. Quinta fase, a Caverna das Maravilhas. Uma caverna repleta de tesouros e armadilhas. Quantas vezes eu não morri para essas estátuas que parecem ser não animadas e esses espinhos escondidos. E esse ambiente repleto de morcegos, é claro. A gente aprendeu a amar na fase anterior e eles estão aqui de volta. Seus saltos e habilidades também serão testados aqui. Então mantenha calma e ativa aí seu sentido aranha para tentar não tomar tanto dano porque aqui o pau come, cara. No fim da fase, a gente encara mais um boss. É um demônio dourado que fica teletransportando entre duas bases e atirando maçãs na gente. Esse é mais chatinho de passar, eu confesso, mas também não é muito complicado não. Passando por ele, pela primeira vez você usa o tapete mágico para voar até a subida de um morro. E ao terminar de subir, você encontra a lâmpada mágica. Sexta fase, a fuga. Com certeza, fase que deixou muita gente estagnada no game. É bem dificinha essa. Ao pegar a lâmpada mágica na fase anterior, a caverna começou a ruir e virar uma literal armadilha mortal contra o nosso amigo Al. Desvie de todos os perigos e, como diria um amigo meu, corre, fela da gaita. Aqui a atenção é constante, galera, pois existem pedras que rolam e lava querendo te queimar e te matar para todos os lados. Mantenha calma e corra o quanto der. Sétima fase, passeio no tapete. Essa fase é muito bacana, galera. Devemos finalizar a nossa fuga da caverna escapando em nosso tapete mágico. Nela será testado todo o seu reflexo e sua habilidade em decorar e, é claro, desviar de tudo com o tapete mágico, porque tudo aqui quer te matar. Em suma, para quem passou da fase do carrinho de Battletodos, isso aqui é tranquilo, mas como eu sempre digo, não subestime o game. Fase 8, Dentro da Lâmpada Com certeza, na minha humilde opinião, é a fase mais bonita do game, com um level design sensacional. Nessa fase, Aladdin viaja dentro da lâmpada do gênio e, mais uma vez, suas habilidades gamísticas serão testadas. Pois vai precisar delas para acertar os saltos e acrobacias que o menino alto deve fazer durante todo o percurso. Ah, reparem bem no plano de fundo que é muito interessante. Além de itens mágicos e muito ouro que aparecem, também aparecem em uma TV de tubo e, é claro, o nosso todo poderoso Megão. Fase 9, Palácio do Sultão Rapaz, aqui a encrenca começa, hein? O jogo fica visivelmente mais difícil, pois além dos inimigos da fase normais, digamos assim, existem bastantes inimigos escondidos e algumas armadilhas bem chatinhas para a gente desviar. Mas é claro, né, Carlão? Você está no Palácio do Sultão? Minha dica aqui é, guarde parte das suas maçãs para o final, pois aquele papagaio vermelho chato do Jafar é o boss dessa fase e controla uma máquina muito louca que vai querer seu couro para tramborim. O macete é ficar atrás dela, atirando maçãs feito louco. Se liga só! Vamos então à última fase, a fase 10, o Palácio de Jafar. Ah, meu amigo, aqui é que mora o inimigo. Muitos guardas sudões, estátuas do capiruto e um festival de armadilha nos esperam. Como espinhos, o chão pegando fogo, aqui definitivamente suas habilidades com wall serão testadas, hein? No fim da fase, pegue o tapete mágico e vá de encontro a Jafar, o chefe final. Mas ao derrotá-lo pela primeira vez, tome cuidado. Fique atento para sua segunda transformação, em serpente, pois essa sim é chatinha. A ideia é, fique de longe, fugindo dos ataques de fogo da serpente e atirando maçãs, só assim para passar dele. Ah, agora é molezinha. Só acompanhe o final que deu para a gente zerar. Ufa! Alguns jogadores gostam de comparar a versão de SEGA Mega Drive com a versão do Super Nintendo. O que é completamente natural, já que ambas são muito diferentes entre si, deixando aquela pergunta solta no ar. Qual é a melhor versão 16-bit de Aladdin? No Super Nintendo, o game fora desenvolvido única e exclusivamente pela Capcom, desenvolvedora essa que dispensa qualquer tipo de comentário e que criou jogos realmente fenomenais em parcerias, principalmente com a Disney. Por sua vez, como vimos, temos a versão do SEGA Mega Drive, desenvolvida pela SEGA, que conta com a vantagem de ter parte artística e parte gráfica do game totalmente desenvolvida pela própria Disney. Bom, meus amigos, mas vamos ao que eu realmente acho disso. O que eu acredito é que, na época, cada um tenhamos jogado apenas uma versão do jogo. Pois, como sabemos, os games eram muito caros e a gente não tinha condição de ter ambas as plataformas em casa. Logo, o que temos na nossa mente é pura nostalgia. Devido a isso, temos que escolher entre a versão que mais gostamos e a versão que achamos a melhor. Particularmente, na época, eu joguei única e exclusivamente a versão do Super Nintendo. Só a cascudo, bem mais tarde, que eu pude experimentar a versão do Mega Drive, que, pra mim, não é só a melhor versão da era 16-bits, mas sim o melhor jogo do Aladdin já lançado. Quanto a isso tudo, o mais importante, o mais importante mesmo é a gente relembrar com carinho dessa época maravilhosa que vivemos e desfrutar desse jogo que é totalmente fora da curva. Esse foi Disney's Aladdin, pra Sega Mega Drive. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON